Música Centro de Treinamento de Teutônia oferece curso de produção de morangos em substratos sem resíduos de agrotóxicos. 28 e 29 de agosto. Mais informações através do telefone 51-999-35-9236 ou ainda pelo e-mail. Uma grande festa marcou a comemoração dos 60 anos de trabalho da extensão rural em Frederico Westphalen, no norte do estado. Desde 1959, a EMATER está presente no município, levando assistência técnica e extensão rural e social às famílias do campo. Há seis décadas de trabalho da instituição no município, foram celebradas com um almoço, servido na comunidade da linha São João do Porto, interior de Frederico. O almoço contou com a presença de autoridades e lideranças de todo o estado, além de famílias de agricultores, entidades parceiras e a comunidade. Uma celebração religiosa deu início às comemorações. Para valorizar os 60 anos de história da EMATER em Frederico, todos os extensionistas rurais que passaram pelo escritório foram homenageados. Uma forma de demonstrar gratidão pelos anos de trabalho dedicados à EMATER. Entre as autoridades que prestigiaram o evento estavam o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covate Filho, que no ato representou o governador do estado, Eduardo Leite, o presidente da EMATER, Geraldo Sandri, a deputada estadual Silvana Covate, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Luiz Augusto Lara, e o prefeito de Frederico Westphalen, José Alberto Panosso. O governador do estado, Eduardo Leite, enviou um depoimento parabenizando a EMATER pelos 60 anos de atuação em Frederico Westphalen. Eu estou aqui para falar dos 60 anos do escritório da EMATER em Frederico Westphalen. A EMATER é uma grande parceira e a sua política de extensão rural orienta produtores espalhados por todo o estado com novas técnicas, novas tecnologias e diversas ações para incrementarem a sua produção, para aumentarem a produtividade e gerar emprego e renda nas propriedades. A EMATER tem um papel fundamental no Rio Grande do Sul, um estado que tem uma agricultura forte, muito em função do trabalho da agricultura familiar. E ao longo desses 60 anos, certamente contribuiu muito para garantir a atualização aos produtores de Frederico Westphalen e da região, seja na bovinicultura de leite, na suinocultura, na produção de grãos e nos demais setores produtivos. Que esse trabalho siga rendendo resultados positivos. Parabéns e um grande abraço a todos. O presidente da EMATER também prestou sua homenagem. Estamos aqui hoje em Frederico Westphalen, registrando os 60 anos do escritório municipal aqui da EMATER. Neste 18 de agosto, com muita alegria, recebemos o convite para vir, comemorar, registrar, uma reunião de muitas pessoas aqui, justamente para valorizar o trabalho desses 60 anos da nossa EMATER. Um trabalho que ajudou muito no desenvolvimento agrícola, pecuária. Então, é importante registrar. E nós estamos aqui até para firmar outras parcerias para dar andamento ao trabalho da EMATER aqui nessa grande região. Estamos felizes por vir na ponta e testemunhar o sucesso que a EMATER é pela valorização que tem aqui na nossa região. Muito obrigado. Parabéns aos colegas que fizeram parte desta história. Parabéns aos assistidos, às famílias assistidas. E parabéns às autoridades que valorizam. E na parceria, em especial com os municípios, governo do estado, governo federal, permitem que a EMATER continue por vida longa, ao longo desses anos, desenvolvendo o estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Começou a 42ª Expo Inter. Veja como foi o momento da chegada dos animais em registro da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Música 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 Hoje nós contamos aqui com 40 profissionais que vêm das inspetorias do interior. Nós trabalhamos na recepção e na fiscalização dos animais que vão participar da expoíntia. Essa revisão que são feitas pelas equipes de defesa, visa evitar que entrem doenças de infecto-contagiosas dentro do parque que vão contaminar animais sadios. Então o nosso trabalho garante a qualidade da febre. Música Estamos recebendo os primeiros animais da 42ª Expo Inter. E esse ano estamos fazendo uma inovação, o café de cambona, que é uma tradição do nosso estado. Estamos com uma boa expectativa de superar os números da edição anterior, aonde teve mais de 2,3 bilhões de negócios e também mais de 370 mil pessoas visitaram a feira. Por isso convido você, dia 24 de agosto a 1º de setembro, quero receber a cada um de vocês no Parque Assis Brasil, aqui em Esteio. Olá amigos, estamos aqui hoje para convidar a Sociedade Gaúcha para participar da 42ª Expo Inter, que está acontecendo no Parque Assis Brasil, em Esteio, de 24 de agosto a 1º de setembro. A EMATER está num espaço importante de 14 mil metros quadrados, onde são expostas temáticas de atividades exercidas pela EMATER junto às nossas propriedades no Rio Grande do Sul. Ali nós temos, neste ano, um tema importante, que é conectando agricultores e consumidores. Isto quer dizer o que? Mostrar para a sociedade, mostrar para a nossa população o que efetivamente a EMATER faz. E como exemplo disso, nós podemos citar o pavilhão da agricultura familiar, onde temos lá mais de 300 agroindústrias mostrando os seus produtos, os produtos elaborados lá nas propriedades. Nessas agroindústrias, a EMATER tem participação efetiva, em todas elas, desde a mobilização dos nossos produtores até a regularização da agroindústria e também o acesso a mercados. E a própria Expo Inter é um exemplo disso. A EMATER tem o seu papel, a sua atuação muito forte. Por isso, eu convido você, venha nos visitar. Estaremos recebendo você no nosso espaço e em toda aquela grande área da Expo Inter. É a EMATER conectando agricultores e consumidores. Na Seasa desta semana, o quilo do chuchu ficou cotado em R$ 1,94, aumento de 16,17%. A cabeça da couve-flor ficou cotada em R$ 3,33, aumento de 14,04%. Em queda, automática que longa vida. O quilo ficou cotado em R$ 2, registrando uma redução no preço de 27,27%. O pé de alface ficou cotado em R$ 0,50, queda de 25,37%. No próximo bloco, uma receita que tem como ingrediente uma planta com alto teor de proteína. E é a queridinha dos veganos. Esfirra de Hora Pronobis. E é a queridinha dos veganos.